Vamos brincar de uma coisa que eu sei que você vai gostar. Porque você tem irmão pequeno, eu tenho a Isabelle. Vamos ver se você é bom no Desafio da Massinha. Vamos começar o Desafio da Massinha. Já fez? Não fez porque não existia. Inventamos hoje de ir pra esse programa. Tá tentando sentir o cheiro da minha infância. É, cheiro de infância. Ó, Desafio da Massinha nada mais é do que a gente fazer coisas da massinha que estejam com a massinha que estejam escritas aqui dentro. Por que você tá rindo, velho? O tema são esportes. Vamos lá, jo-quem-pó. Eu ganhei. É, pedra quebra tesoura. Então você começa. Eu começo a fazer ou adivinha? Você começa a fazer. Tá bom, eu começo a fazer. Eita, me dá! Isso é o que eu vou fazer, você não pode saber. Ah, me dá. Eu besto. Puts, como é que eu vou fazer isso? Valendo! Aqui, é o negócio. Tem remete. O esporte. Pista de kart? Pista de moto? Moto velocidade? Parecido. Esporte, moleque. Não. Ah, p***. Corrida. Corrida. Uma pista de corrida. Não? Calma, querida. Eu quero ver também. Me zoou. Valendo. Valendo. Natação. Calma, negão. Surf. Bodyboard. O que é isso, pimp? Jacaré. É... O quê? Uma árvore? Grama? Surfista? Baleia? É... Carte? Yeah! O que é isso, moleque? Respeita a firma. Carte? Olha... Cavalo. Pismo. Valendo. Canoagem. Vela. É... Windsurf. Kitesurf. Ah! Mano, o que é isso, hein? O que é isso, hein? Kitesurf. Ai, eu adoro brincadeira de mim. Mexe. Valendo. Ih, tem água. Surf, natação. Polo aquático, nado sincronizado. Isso é tudo água? Gente do céu, o que é isso? Triatlon, isso é laranja, isso é tênis, isso é, isso é, isso é tênis, isso é basquete. Tô ganhando a bola laranja, pimp. Ih, Jesus, tá bom. Vamos lá. Vai! Vai, pimp. Windsurf. Isso é tudo igual. Então vamos dar o trabalho pra eu sair outra coisa. Vai, pimp. Você. Pode ir. Valendo. Verde. O que tem de verde? Tênis. Nada a ver com verde. Associa as cores, amigo. Pra me ajudar. É... Aquele negócio que joga longe. Não. Berimbau é... É, 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 é... Capoeira! Mano, vamos trabalhar com isso. Porque você começou a trabalhar muito cedo. Vi que você trabalhou como garçom, trabalhou como office boy. Com 14 anos eu trabalhei. Foi o meu primeiro trabalho. Do quê? Garçom. Por quê? Eu precisava de grana pra comprar as minhas coisas fora do dia das crianças, fora do Natal. E depois disso você virou office boy por quê? Porque a grana tava muito curta. Você andava de um lado pra outro aqui no centro de São Paulo. Bilhete único, vai, volta. Muita baldeação na série. Muita baldeação. Linha de metrô sabia todas na cabeça. Todas de cor, todas as linhas, todas as cores. Era de abacuara, tu curuvi, sem... Claro, exatamente, eu também. Sem ruim. Muito. Todos os ônibus pra todos os lugares. Sabia tudo pra ficar muito ônibus, meu Deus do céu. Eu vou te falar, anda até hoje, cara. Sério? Anda até hoje. Pega um ônibus hoje em dia? Não, ônibus não. Mais metrô, né? Tá. E a galera? De boa, né? É, de boa. Tá um susto ou não acredita? Da metade não bota muita fé. Metade fala, ih, menino. E da outra metade eu disfarço bem. O telefone no metrô meu pega bem pra caramba. Não, pode crer aqui. Essa é a sua fase de office boy. Quando é que foi que você tava lá nesse momento, levando uma coisa de um lugar pro outro e ficou sabendo do concurso do Caldeirão? Né, numa sexta, comecei a sair com meus amigos. Tinha feito 18 anos já. Aí cheguei no sábado, aquelas ressaquinhas primeiras, que você fica inteira, né? Não consegue sair do sofá. Aí comecei a ver Caldeirão do Hulk na época. Cara... Eu não sei. Assim, parece muita brisa eu falar isso, mas... Parecia que... Só faltou ele falar meu nome, saca? Ele falou, Caião, você que tá aí? Se inscreve, vem pra cá, o pessoal pode te ver e tal. E o que? Você entrou no site, fez um cadastro? Nem site, eu fui no Correio e mandei uma foto pelo Correio. Tá, e aí como é que você ficou sabendo o que você passou? Porque foram 25 mil pessoas. Então, eles ligaram pra mim. Aí meu celular tava sem... Crédito. Tava quebrado. E eu não sei como conseguiram o telefone da minha casa. Sei lá, fizeram uma pesquisa. Eu não sei qual foi o esquema. Ligaram pra minha casa. E aí? E eu não tava. Sortudo que sou. Aí meu pai tava, atendeu o telefone. E ele acreditou? Aí ele me ligou e falou, é... Parada assim da Globo, malhação. Eu falei, não, melhor tá perguntando aqui, tá na linha comigo. Tá perguntando se você quer ir. Falei, pode falar que eu vou. Que é a Lina Xicruza e a Lina Berrini. Claro. Não, cara, é lá no Rio. De 200 reais pro meu pai. Aham. Comprou uma passagem de ônibus, só de ida. Peguei o metrozão até... A rodoviária Tietê? A rodoviária Tietê. Aham. E de lá peguei o ônibus. Tá, chegou no Rio. E aí? Aí em Baldeação... É longe, para a vida. Pra chegar no Projac. É, lá perto do Caju. Da rodoviária. Maluco, foi baldeação e perguntar, como é que eu chego, como é que vai, não sei o que. E você chegou no Projac? Dividir táxi com uma galera que eu nem conhecia. Os caras, não, moleque, eu era, pô, imagina, desse tamanho um cotonete. Só tinha cabeça e cabelo. Não, moleque, não chega aqui, entra aqui, tá indo pra onde? E eu tinha medo de falar que eu tava no Projac, os caras achavam que eu era, tipo, sei lá, ator ou qualquer coisa. Eu falei, não, tô indo ali perto do Jacaré Apagó ali. O Projac, ele, não é, também? Tem um negócio lá? É. Os caras, não, é por aqui e tal. Eu falei, não, é, eu não lembro que eu vou. E aí você chegou no Projac e, imagina aquela pressão toda, porque tinha muita gente, né? Mas não tinha ninguém na hora que eu cheguei, eu cheguei muito cedo. Cheguei muito cedo mesmo. Aí eu fiquei sentadinha ali, esperando, tinha dois moleques, assim, só. Mas você chegou pra passar dias, eles te falaram se você ia fazer um teste no dia? Não, era pra fazer uma audição. E você já tinha a passagem da volta? Não, eu só comprei a de ida. E ia dormir aonde, querido? Eu fui pra, vamos ver. Meu pai do céu. Sabia, eu tinha pouco dinheiro, não dava pra comprar. As coisas, assim, antecipadas. Não existia antecipação. Mas você conhecia alguém no Rio pra falar aí, vou cair na sua casa. Conheci ninguém, mano. Eu fui, tipo, na cara e na coragem, assim. E aí? Aí cheguei, vi os caras lá, dois moleques, falei, ah, só mais três? Mas esse moleque aí não tem. Já ganhei. Não tem a cara. Tá bom. Falei, meu, meu. Aí eu dei uma dormida na rua, assim, né? Tinha chegado muito cedo. Na rua? É, deitadinha de leve, assim, com a muxilinha. Fora duplo, já que na portaria 3, você tá de sacada. Antes, na portaria de público? Tá. Naquele portãozão, grande. Sei, no portãozão. Ah, dei uma dormidinha ali de leve, a hora que eu acordei. Deus do céu. Tipo, tinha uma cabeçada, assim, não sei quantas mil pessoas na frente. Aí eu falei, agora, f*** eu. Desde que eu saí de casa, desde que eu entrei no metrô, assim, parece muita doideira falar isso. Não, acho doideira, não. Mas era... Você sabia? Não tinha dúvida. Sério mesmo? Não tinha dúvida. Ih, Jesus. Não, isso aqui, isso aqui não. Isso aqui. Difícil? Ai, já sei. 3, 2, 1, valendo. Escalada. Alpinismo. Mano, ai, precisa continuar. Não precisa, né? Se você fizer o ponto, você ganha. Se você não fizer o ponto, aí somos realmente maravilhosos. Muito difícil? Eu que tenho que fazer o ponto, né, na verdade? Não, é ele que vai fazer. Quem vai acertar? Ai, tô perdida, não é brincadeira. Valendo! Muro. É... É... Basquete. Tênis. É... É... Que é isso, Pimp? É... 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 É aventura. É... É tirolesa. É... Rapel! É... Ai, Pimp! É... 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 É neve. Escairar na neve. Kitesurf. Neve. Snowboard! Ai, bati a cabeça. É... 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 Monstra. Você é monstro. Eu sou um gênio, Pimp. Mas sabe o que você fez? O branco da neve. O branco da neve. Não, e o bonequinho aqui com a prancha... Não, o bonequinho com a prancha, não. Eu comecei a pensar em tudo que tinha neve. O boneco, eu não associei que era uma prancha. Eu sei que era só a neve. Pimp, você ganhou o desafio da massinha. Como se sente? Olha, eu me sinto... Cadê o troféu? Troféu, troféu. Trinta segundos. Trinta segundos pra fazer um troféu? Você não vai me fazer... É um dedo. Troféu. Olha, é... Queria agradecer a todo mundo que... Me apoiou nesses anos todos de Mímica via massinha. De nada. É um prazer.